E faltará que me dá na mesa Pai, pai, mãe, mãe Eu tô chamando mãe Mãe, mãe, pai, pai Eu tô chamando pai Mãe, mãe, mãe Ora e Jorge Mãe, 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 mãe Como é que é? Pai, pai, mãe, mãe Eu tô chamando mãe Mãe, mãe, pai, pai Eu tô chamando pai Mãe, mãe, mãe Como é que é? Papai, coruja Mãe, mãe, mãe Papai, coruja Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Agora a doença Seja aquilo que for Mãe, mãe Eu tô chamando mãe Mãe, 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 mãe Vai, 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 vai. Diga aí, meu irmão, o coração é mais baia, vai, vai, vai. Eu vou chamar de bom, mãe, mãe, vai, vai. Eu vou chamar de bom, mãe, mãe, vai, 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 vai. Vai, só, é mais baia, vai, 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 vai. Segura, galera! Oh! Ah!